Lorena, quais foram os principais destaques na cobertura econômica desta semana? A gente não pode deixar de fora, primeiramente, falar do Japão, que o mercado já está preocupado com a crise pós-stragédia, se essa crise vai se estender muito tempo lá. Porque o Brasil importa principalmente três produtos de lá, que é eletroeletrônico, autopeças e automóveis. Os eletroeletrônicos têm o caso da TV digital, que o modelo adotado de receptor pelo Brasil é o japonês. Segundo o sindicato dos fabricantes de produtos eletroeletrônicos no Brasil, a associação, na verdade, já disse que tem estoque em Manaus só para os próximos 60 dias. E aí, se a crise prolongar, realmente a gente vai ter problema com a TV digital. Outro ponto é com a reposição de peças de carros. O Corolla, por exemplo, ele tem 60% das peças dele que vêm para o Brasil, elas são oriundas do Japão. Outro lado, que é o lado bom para o Brasil, é a questão da balança comercial, que pode ser favorável para a gente, na questão do minério de ferro. A gente exporta muito minério de ferro para lá, e com as reconstruções das cidades, as estruturas metálicas vão ser mais necessárias no Japão, e a gente pode lucrar com isso. Saindo do ramo do Japão, dessa problemática, a gente teve alguns reajustes essa semana. Aqui no Brasil, um deles foi anunciado ontem, que é o setor de bebidas, que se encontrou essa semana com a fazenda para tentar botar um basta no reajuste da tabela de impostos, e levou um não na cara. E aí, como reflexo, vão reajustar em mais de 10% água, refrigerante e cerveja nos próximos 60 dias. Um reajuste que já está nas gôndolas de supermercados é o ovo de Páscoa, que chegou entre 3% e 7,5% mais caro. Tudo provavelmente por culpa das embalagens e dos brinquedos, que tiveram um aumentozinho, influenciou na compra do ovo de Páscoa. E vale salientar que, para o Código de Defesa do Consumidor, a venda casada é proibida de alimento com um brinquedo. E isso é pior ainda porque a criança, a relação de consumo com ela é muito vulnerável. E aí o Código de Defesa do Consumidor combina. E, por último, mas não menos importante, é a resolução da ANEL, que entrou em vigor esta semana, que diz que o corte de luz a partir de agora na casa do consumidor só pode ser feito em horário comercial. O cliente tem que ser avisado com 15 dias de antecedência e também o corte tem que ser feito em até 90 dias da fatura em aberto. Então, o consumidor é bom ficar atento, apesar das concessionárias terem dito que vão cumprir, que já estão cumprindo. Mas vale a pena ficar atento. Obrigada.